A paz do Senhor, Jesus Cristo amados, o que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes na vida você tem dúvidas, mas você só tem dois caminhos, você pode ir para a esquerda ou para a direita, mas acredite que eles vão te falar que a melhor opção certas vezes é fracassar, isso é feio, fracassar é sempre a opção? O fracasso é a opção mais disponível sempre, mas é uma escolha, você pode escolher fracassar ou pode escolher prosperar, tudo depende de como você está naquele momento em que vier a situação, e se podemos plantar semente e mostrar para pessoas que temos condições de vencer, por que optar por fracassar? Enfrentar a realidade e manter a cabeça erguida, e seja qual for o desafio, seria o desabafo e erguer a cabeça, fique longe do desânimo, por que você tem que trilhar o caminho da vitória? Ou se você derrota os seus medos e esquece as coisas negativas, que são aquelas coisas que te fazem decidir e fracassar, mas se você pensar que você será vitorioso e não precisará somar as derrotas, Só é derrotado quem se entrega ao fracasso, a gente sonha com uma coisa e Deus nos surpreende nos dando outra, por que nós cremos na vitória? Porque nos dias mais difíceis Deus estará cuidando de você, as vezes você sempre pede para Deus para que tenha vitória, mas pedir coisas para Deus é muito preciso, mas é melhor ainda nos lembrarmos de agradecer, Olha que imagens, que visões nós temos tendo, tudo isso é a criação de Deus, quando o seu coração estiver apertado, você tem que se apegar a Deus para você pensar na vitória, por que o seu coração ficará leve, ele ficará muito leve, E sempre agradeça pelas conquistas, pela sua vitória, como fez Salomão, e quando for pedir, não se esqueça de pedir mais e mais sabedoria, por que como Salomão fez, através da sabedoria você será vitorioso, Senhor, Senhor, ele pode nos abençoar, você pode lembrar que Deus tem planos maiores que os seus, você sonha, 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 mas quem te dá a vitória e os planos e o modo de agir é Deus, e não se preocupe com amanhã, mas Deus tem o melhor para você meu irmão, Para quem tem obstáculos, não se desespere, porque eles ficarão para trás, entenda, olhe, quando Deus fala para você, para você crer, é como eu estou mostrando aqui, você olha para o céu, você olha para aquelas águas, você sabe que tem um Deus que está contigo, Olhe para aquele lado, para este, você vai perceber que Deus não te desamparou, mesmo que você tenha deixado de servir a Deus por um instante, o Senhor jamais te desamparou, Olha como bom, como lindo é o céu e a natureza que Deus criou, olha que lugar lindo que Deus pode nos dar, para nós contemplarmos na sua presença, O livro de Gálatas 6,7 diz, não errei, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, O que isso quer dizer, que no princípio, tudo que você semear, você vai colher, ou seja, você teve uma colheita esperada hoje, ou não teve, isso não importa, Porque você plantou o que você vai colher, semear e colherá, você irá semear e plantar, cada espécie, segundo a sua espécie, dará o fruto, Não importa o que você plantou, se seja um pé de alface, ou um pé de caqui, ou de jabuticaba, uma dá com seis meses, a outra com seis anos, Mas o importante é que você colherá o que você plantou, e o que nasce sem esforço, sabe o que é meus irmãos? É o mato, é o espinho, é essas coisas, as ervas daninhas, mas a boa semeadura tem que ser cultivada, trabalhada, assistida, Paulo, quando ele falou aos gálatas, ele explica isso, que a semente que você usou, quem plantou o mal, ele vai colher o mal, Se você plantar amor, você colhe o amor, quem planta ingratidão, quem planta vantagens, quem planta espertezas, intrigas, colherá isso também, Mas se você plantou a paz, o amor, a alegria, será o que você vai colher, A colheita, ela nunca para, ela sempre vai estar dando frutos, dependendo daquilo que você regou, que plantou, você colhe, Às vezes você fica frustrado, porque uma colheita não foi da forma que você quis, mas tem que ver qual foi a forma que você zelou daquela semente, Às vezes você plantou e ainda não colheu, pois dependendo do que você plantou, terá uma colheita demorada, como eu disse, Mas hoje, no nome de Jesus, a sua colheita será rápida, próspera, farta, porque o Senhor está contigo, Temos que ter paciência, meus queridos, porque o Senhor nunca nos desamparou, pode ser que por algum momento, o Senhor desamparou, Mas Ele nunca te deixou, porque é como uma árvore, ela tem galho para todos os lados, como pessoas que vão para todos os lados, Mas a raiz é a mesma, nós somos herdeiros do Senhor Deus, nós somos herdeiros de Cristo, e herdaremos a salvação, no nome de Jesus, Nós temos que crer na palavra de Deus, porque o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor sempre esteve conosco, O Senhor sempre esteve nos abençoando, porque nós estamos firmes na fé, nós estamos crendo, nós cremos na vida do filho do homem, Nós cremos na palavra de Deus, aleluia.